Oi todo... E... Eu quem... Que foi... Ai, meu Deus do céu E hoje eu vou mostrar pra vocês o... Silêncio, um, dois, três, avan Oi todo mundo, e estamos aqui com mais um Fafá Decor E como eu havia prometido para vocês Que eu iria mostrar tudo que eu havia comprado naquele dia E hoje eu vou mostrar tudinho aqui Eu tô no meu quarto novo Então eu não sei se a iluminação desse cantinho ficou legal E eu tenho que agradecer a Kemi Que é a minha amiga que me emprestou a câmera A Kemi, muito, muito obrigada Eu não tô conseguindo deixar nada direito em relação ao foco Não sei se o foco tá legal, mas... Não sei, mas vamos lá tentar Muito obrigada Mas vamos lá, gente Vou começar com... Eu não comprei muita coisa porque... Porque eu não achei muita coisa Ainda falta comprar algumas coisinhas Mas eu vou deixar pra comprar no Black Friday Que é sexta-feira que vem Então vou começar o Imaginário Aqui, sacola do Imaginário E eu tava louca por isso aqui, gente Porque temos que beber água E eu criei água pra me incentivar a beber água Então eu comprei... Gente, isso aqui achei muito fofo Pra deixar aqui no quarto Na beira da cama Pra deixar água Ainda tem escrito pra toda... Gente, achei muito fofo isso aqui Que é um copo de acrílico Até o canudo é de plástico, ó Muito fofinho Para o quê? Pra toda hora E olha dentro que fofinho Como ele é Ai, eu já adorei isso aqui Ai eu já até imagino ele aqui em cima Num cantinho assim com água Ah, e... Eu acho legal eu falar o preço, tá? Porque vocês gostam de saber o preço Apesar que muita gente depois fica criticando o preço Mas tem... Eu acho que a maioria de vocês querem saber o preço Esse aqui eu acho que foi 35 reais Ou foi 30 reais? Algo do tipo Ai eu passei na Havan também Que é uma loja aqui Em gosto velho Que é bastante conhecida Aqui essa cova E eu fui lá porque Eles tem um preço muito legal, gente Então eu comprei Um lençol de elástico pra cama Comprei esse aqui Que eu achei tão bonitinho E esse aqui custou Acho que foi 15 reais Comprei esse aqui Gente, eu nunca tive Um lençol de elástico assim Um lençol pra cama preto Então eu queria saber Como é que ia dormir em algo preto Então eu comprei um negócio preto Isso aqui foi 20 reais 20 reais E também comprei Duas velinhas aromáticas Seria de lavanda Que eu acho muito fofo, gente Quando fica aquelas velinhas acesas No fundo do vídeo Eu acho que fica muito fofo Então eu comprei as minhas duas aqui Ah, e cada uma custou 15 reais, se eu não me engano Nossa, não lembro E por último Eu comprei a custida do meu quarto Que ainda não tá instalado Então tem um lençol aqui Agarrado na janela Mas a gente acredita Que eu comprei o tamanho errado? Eu vou ter que ir lá trocar depois Que é essas persianas assim Vou ter que ir lá trocar depois Vou chatear E como o meu quarto é muito neutro Gente Então eu vou ter que investir Em coisas coloridas Ai, esqueci de mostrar uma coisa Pois é Como o meu quarto é neutro Eu vou ter que investir Numa cama colorida Nos enfeites coloridos Então vai ser um pouquinho complicado E na Havan ainda Eu comprei o tapete do meu quarto Porque, cara Eu não sabia que o tapete era muito caro, gente Pelo amor de Deus E o tapete ele é enorme Olha só Ai, eu vou dar de mostrar Mas ele é enorme Ele é assim Essas coisinhas fofinhas aqui E gente, esse aqui é muito caro Não sabia que era tão caro assim, não E... Esse aqui é de que tamanho? Deixa eu falar pra vocês Ele é de 1 metro por 1 metro e 50 Então ele é bem grandinho E muito pesado E o tapete ele custou lá na Havan Foi 250 E na Riachuelo tinha um do mesmo jeito E era 350 Então ele é bem carinho Bem carinho mesmo Aí em outra loja que foi no shopping Novo Mundo Lar Center Eu comprei a coxa do meu quarto Que eu achei muito fofinho, gente Olha isso aqui Olha que fofinho Porque eu vou criar algo neutro Porque eu ainda comprei uma manta colorida Não sabe se é os coloridos Então tinha que ser algo neutro E eu achei ele assim Colorido e neutro ao mesmo tempo E ele veio até com a frônia e tudo Eu achei muito fofinho E ele custou R$144 E essa é a coxa E na Riachuelo Que foi essa sacola enorme aqui Eu comprei lá o quê? Lá eu comprei as duas almofadas Gente, eu nunca fiquei com tanta dúvida Em escolher uma almofada pra minha cama Porque eu pensava assim Em comprar aquelas que são tipo de corações Que já tem um modelo Só que eu pensei Se eu comprar elas Eu vou ter que comprar outras depois Porque elas não tem como trocar a capa Então eu resolvi lá Comprar almofada normal quadrada Que aí eu posso comprar capas diferentes E é melhor Aí eu comprei essa Que eu achei super fofinha Que ela é tipo Ela tem um veludo Só que faz um formato de umas bolinhas Sei lá Não sei explicar Cada almofada foi R$40 Então foi essa branquinha Que tem esse negócio de veludo em cima E eu comprei também Essa rosinha Que é tipo de renda Ai gente, que fofinho Aí depois eu só vou comprando Outras capas diferentes Eu não sei se eu vou querer comprar mais almofadas Pra encher mais assim Tô pensando, ó Mas eu vou primeiro colocar isso aqui na cama E ver como vai ficar Aí se ficar legal eu compro mais coisa E também comprei na Riachuelo Vocês viram no vídeo Que eu pirei quando vi isso aqui Que foi a Samanta Que tem essas bolinhas Aqui Só que gente Algumas de vocês comentaram No vídeo anterior Que essas bolinhas caem Tô chateada Mas ela é assim, ó Eu peguei ela na ação infantil E ela foi Acho que foi R$40 Ou foi R$30 e pouquinho Que é pra Pra colocar tipo Na metade da cama Em cima do Da coxa Do herdedor Eu acho que foi que vai ficar Pompinho E assim E foram essas as minhas comprinhas Gente, eu não comprei tanta coisa Ainda falta comprar Por exemplo, a cadeira daqui Tô tendo espaço Porque não tem a cadeira Ainda falta comprar Os meus quadros Que vocês viram no vídeo Que tinha, gente Cada quadro lindo Só que Cada quadro era Cento e pouco R$200 Então Se eu tivesse que comprar Quatro quadros Pra preencher Um pedaço da parede Que eu tenho aqui Ia dar tipo Quase R$500 Em quadros Então Eu vou ver se eu acho Alguém pra fazer pra mim Exclusivamente Ou se eu faço mesmo Se eu compro uma armação Imprimo Faço um negócio assim Ou se eu compro pela internet Vou ver Black Friday tá aí, né Vou dar uma pesquisada Pra ver se eu acho algo legal E foi esse vídeo de comprinhas Gente, espero muito Que vocês tenham gostado Foi praticamente o basicão Que eu realmente tava Precisando E... Gente, me fala Se a armação daqui tá legal Preciso saber Eu já tô avisando Tem bastante gente Que tá ansiosa Pra ver se eu tenho Um bom gosto E se o quarto ficará legal Mas, gente Eu não sou uma Uma expert em decorar Então, não sei nem Se vai ficar legal Não sei, gente Mas Não se esqueça De clicar em gostei Porque é essa forma Que eu sei Se vocês estão gostando Desse tipo de vídeo ou não Comenta aqui embaixo O que você achou Das minhas comprinhas Pro quarto E não se esqueça De clicar em gostei Ou já falei isso, né Carola Um super beijo, gente E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau